E aí, seus bico doce! Como é que vocês estão? Tudo na paz? Eu tô em paz, graças a Deus. Ó, dia 24 do 3, meu irmão. Parece que eu fechei o olho. A hora que eu abri, o tempo voou, bicho. Quem fez, fez. Quem não fez, ficou pra trás. E por aí vai. Por aí vai. Se você quer fazer alguma coisa pra mudar a sua vida financeira, esse ano ainda, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você fazer esse seu 2024 ano novo. Estamos no mês 3, né? Tô gravando esse vídeo no dia 24. É possível, hoje em dia, você trabalhar de dentro da sua casa, ganhar em dólar apenas com o seu celular na mão. Vai ficar milionário assim? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, qualquer um pode fazer uma renda complementar pra ajudar na sua vida aí. Mesmo você tendo um trabalho principal. Igual um dos alunos aqui, ó. Carlos Matos, por exemplo. Ele trabalha, né? 10 horas de trabalho numa fábrica. E aí, quando ele chegava em casa, ele trabalhava nesse mercado que, através da internet, conseguiu fazer 600 dólares fora o trabalho dele. Ou seja, uma pessoa com uma grana dessa no Brasil já pode ter uma vida mais confortável, né? A gente não precisa pensar só em ficar milionário. No Brasil, do jeito que as coisas estão difíceis... Então, cara, se você quer aproveitar essa oportunidade, aproveita logo, antes que cortem ela também, de nós, né? Vou deixar o link aí na descrição. Se você quiser fazer exatamente o que o Carlos Matos fez, clica aí no link, chama o meu amigo Tiago, que lá ele vai te passar uma aula gratuita. Dessa aula gratuita, você vai decidir se você quer ou não ingressar nesse mercado. Aproveita a oportunidade. Bora pro vídeo, meus irmãos! Hoje... Castanhari, de novo, bicho. Castanhari foi escrachado pela sua ex no Twitter. Aquela ex que ele mesmo vivia lambendo as botas dela. Não ficou lambendo as botas de mulher? Não ficou falando... Ela é perfeita. Ela é uma mulher... Ela é não sei o quê. Ela é gris. Ela é maravilhosa. Ela é não sei o quê. Vai, vai lá. Fica lambendo bota. Fica lá lambendo bota, tonto. Do nada, a mulher faz uma publicação escrachando o cara pra todo mundo, tá ligado? E se colocando no patamar mais alto do mundo. É, porque ela é fera. Ela é fera. Ela é a mulher mais maravilhosa do mundo. Mulher maravilha. Não é nem nível o nome dela mais. Agora é Mulher Maravilha. Ó, presta bem atenção no que ela falou. Fizeram uma publicação lá no Google Laws, né? Aí eu honestamente queria entender por que que sempre que uma mulher segue em frente, ela é taxada de ter trás do seu cônjuge. Eu não queria ficar repetindo algo que eu já disse, que é mentira. O Felipe já disse que é mentira. Mas quem sabe? A verdade é o tribunal da internet, né? Aí eu não vou nem ver o resto que ela falou. Aí vamos ver a outra parte aqui, ó. Ai, mas foi muito rápido, né? Ela tá com outra pessoa. O amor de hoje em dia, né, cara? Se esfriou. Como é que uma pessoa larga da outra e no outro dia já tá com outra? Esquisito, né? Não parece muito que um tava com o outro por sentimento, né? Quando é assim. Parece que tava com a pessoa por uma companhia. Ah, meu companheirinho, meu cachorrinho. Porque quando se ama de verdade, é assim que larga sofre. Já não tá viajando com outra pessoa, brincando de banana e não sei o que, né? Quando ama, a pessoa, né, passa por aquele período de luto. Mas também tem aquelas pessoas que conhecem o amor da tua vida logo que depois que larga também. Aí acaba casando e coisa e tal. Aí ela falou assim, ó. Primeiro, foi ele que terminou comigo. Segundo, ele ficou com outras pessoas antes de eu ficar. Sempre assim, no. Com outro cara, ela falou a mesma coisa. Como que um cara com depressão vai sair pra ficar com mulher? E ele disse que tava com deprê, né? Tava ruim, tava chateado, triste, não sei o que. Sei, viu? Isso aqui não sei. Isso aqui tá me parecendo algo pra limpar barra, mas tudo bem. Terceiro, se eu tô solteiro, eu tenho todo o direito de ficar com quem eu quiser. É verdade. Eu não tiro a razão dela. E quarto, e perdão pela modéstia, mas um homem que larga uma mulher fantástica como eu, tem que saber que se eu quiser, a fila anda rápido mesmo. Aê, Nive. Mulher maravilha. Mulher incrível. A Nive é ou não é a mulher mais linda desse mundo? Parabéns, Nive. Você tem que pisar mesmo. É isso aí. Pisa, pisa com força no cara que tá fazendo de tudo pra te colocar no pedestal mais alto de todos. Fazendo de tudo pra te defender na internet. Aí tu vai lá e pisa assim, desse jeito. Pisa fofo assim, ó. Ó, mas ela é uma mulher incrível. Uma mulher maravilha. Como eu não sei quem ela é de verdade, vamos ler aqui alguma coisa sobre ela. É, a biografia dela, né? Já que ela é uma mulher incrível, né? Vamos ver o que que faz essa mulher. O que que diferencia ela das outras além da sua comissão de frente, né? O que que diferencia ela além da sua comissão de frente? Nive Stephan. Biografia. A Nive Stephan é atriz e apresentadora de eventos voltados a games e esportes eletrônicos. A Nive começou a trabalhar com teatro em 2007. Na adolescência, atuou em diversos episódios do programa de humor Hermes e Renato. Ah, é dali que ela saiu. Ela namorou um cara do Hermes e Renato, hein? Bom, o primeiro namorado, currículo, Hermes e Renato. Além dele, participou de outros programas na emissora FX e do longa-metragem Internet o Filme. Caraca, velho. Ela foi atriz do Internet o Filme? Meu Deus, essa mulher é incrível mesmo. Caraca, bicho. Eu não sabia disso, não. Agora você tem todo o meu respeito, Nive. Como assim uma atriz dessa? Não vai me falar que ela não ganhou o Oscar, né? Não, não é possível. A mulher foi atriz no Internet o Filme, gente. Só tinha ator de qualidade ali. Só tinha os melhores dos melhores. Os brabo dos brabo. Se ela não ganhou o Oscar, tem que fazer um Oscar hoje só pra ela ganhar. De tão incrível que deve ter sido a atuação dela nesse filme. Não, fiquei até... Não assisti o filme, mas fiquei até curioso pra ver agora. Se eu não me engano, Castanhari também atuou nesse filme, não atuou? Incrível, né? A Nive Stefan namora todo mundo que trabalhou com ela. Todo mundo que, tipo, sei lá, envolveu o trabalho. Mas jamais eu quero tirar o mérito dela. Não é isso que eu quero dizer. Ela é uma mulher realmente incrível. Que chegou onde nenhuma outra mulher no mundo chegou. Olha lá. A atriz cursou interpretação pra TV na escola de atores Wolf Maia. E também é formada em design de moda pela Universidade Aimbimurubi. Caraca, mano. Ah, foi aqui que ela fez pro Uni, né? Além de ter formação em jornalismo de games pela faculdade Casper Libero. A menina é inteligente mesmo, gente. Vai brincando. Acho que ele é melhor que o Castanhari mesmo. Entre 2013 e 2014, começou a trabalhar com games em paralelo à carreira de estilista. Tu vai falar que ela que desenha as roupas da Dolce & Gabbana, né? A apresentadora na Rede Globo. Ih, agora. E-Sport TV. Sport TV. Ubisoft Sports. Nive também é streamer, partner no Facebook Game. Apresenta o quadro Start na Rede Esgoto. E no Esporte Espetacular. Faz tempo isso aqui já, viu? Foi repórter e apresentadora do BBB20. Caraca, a mulher é... Ela tem multi-empregos. Apresenta há três anos o prêmio do eSport Brasil no Esporte TV. E também o palco principal dos dois maiores eventos de games da América Latina. Botou até eu no chão. Deixa eu sair daqui. Mulher é incrível mesmo. Essa mulher botou até o Quentin Tarantino no chão. Agora só falta ela ser cineasta. Cadê? Ela foi eleita pelo eSport Awards nos Estados Unidos a maior apresentadora de eSport da América Latina e terceira do mundo. Brinca. A mulher não é qualquer uma, né, mano? Além de tudo isso, ainda pisou no Castanhari. Já pode colocar aí no currículo. Aí você deve estar se perguntando, onde é que tá o Castanhari uma hora dessa, né? O cara que tava lá defendendo ela com rias e dentes. A menina chega e dá esse pisão, assim. Do nada, assim, sabe? O Castanhari tá lá, ó. Mais um dia, rumo ao objetivo de virar uma grande gostosa. Também é bacana não sentir mais dores no corpo. Mas a parte de virar uma gostosa me motiva mais. Aí o Castanhari vai virar amiga da Nive agora. Não precisa mais ser namorada. Vira amiga, pô. Ele quer virar uma grande gostosa. Olha lá. Pede uns conselhos pra Nive que ela te ensina a ter a comissão de frente que ela tem. Aí eu não sei se isso aqui é verdade, tá? Mas o Felipe Castanhari até criou uma rede social de relacionamento. Olha lá. Bumble. Bumble. Sei lá. Nunca tinha visto isso aqui. Olha lá. É novo aqui. Felipe Castanhari. 34 anos. Diretor e mentor de animação. Desde 2011. Aí tá aqui a descrição dele. Olha lá. Olá. Eu faço uns vídeos. Gosto de videogame, gato, anime, animação pra adulto e de escrever. Ele tem um i70 de altura. Já começou mentindo na altura. Sempre treina. Virou um menino rato de academia agora. Graduação completa. Ele bebe socialmente. Olha lá. Nunca. Tá aqui que ele nunca coisou, viu? Nem parece. Não é? Não parece. Ele é homem. O louco, bicho. Esse aqui me pegou. Caraca, Castanhari. Você é homem, velho. Mas como é que você quer que se tornou grande e gostosa sendo homem? Eu não entendi essa, bicho. O louco, meu. Olha lá. Ainda ele não sabe o que ele procura. Ele é homem, mas ele não sabe o que ele tá procurando no aplicativo de relacionamento. Mamadeira? Ele não quer. Olha lá. Tem uma mamadeira ali. Eu não sei o que é aquilo ali. Ele é agnóstico. Não acredita em Deus, não. E é de esquerda. Pronto, filho. Você só precisava desse aqui pra você pegar geral. Agora você já tá feito na vida. Já tá tranquilo. Colocou que é do lado do pessoal ali. Pronto. Vai colecionar um monte de chifre, né? Mas você vai poder fazer um... Eu acho que ele quer fazer um... Ele quer decorar o quarto dele. Os capacetes. Qual que é maior que o outro? Aí a galera começou a zoar, né? O Castanhari. Fazer o que, né? Mas não sei por que zoar ele. Ele foi humilhado. Ele que vai ser zoado. Não tô entendendo isso. Aí a galera tudo enaltecendo ela. Porque ela é mulher, né? Pode fazer o que quiser. Pode humilhar. Olha lá. Tão zoando o Castanhari por conta dessa pedrada. Mas se repara bem nas paradas que ela escreveu. Parece que a Niven tá mais sentido que... Eu não vejo ele falando nada na internet. Ela do nada. Tirou o cara pra falar... Do nada, mano. Olha o vestibido aqui, ó. Resumo sobre a minha opinião sobre todo esse assunto da Niven e do Castanhari. Sendo bem sincera, não tinha muito o que falar além disso. Acho que todo mundo concorda e não tem coragem de falar por conta de como as mulheres são tratadas hoje em dia. Ué, minha filha, ninguém manda outro largar do cara e tá no outro dia dormindo na casa do outro, né? Aí complica, né? O pessoal acha meio estranho. Se fosse o contrário, todo mundo ia estar. Ó, taca ali, Paulo, cara. Castanhari conheceu o Renato 381 em seus ensinamentos. Vamos ver. Pode ser anulado. É isso. Se você pegar uma mulher, a mulher apresenta um falso pai, um cara que não é o pai dela, uma falsa mãe, uma profissão que ela não tem, diz que é ingerir casar com você. O casamento é verdadeiro? Aí pode ser anulado. Pode ser anulado, que é baseado numa mentira, não é isso ou não? Ah, é só nesse caso. É anulação de casamento. Porneia é comportamento sexual anterior ao casamento. Mulher mentiu em tudo, né? No casamento que ela vai falar a verdade. Ela lembrei do Castanhari. Olha que boizinho bonitinho. Ah, esse boizinho aqui é boizinho bonzinho, hein? Pô, o Castanhari é meio brabo, viu? É boi brabo. Olha que boi bonzinho, rapaz. Não, não xinga o boi de Castanhari, não. Olha lá, Castanhari não devia nem ter saído da cama hoje. A única pessoa rindo da situação da Nive do Castanhari, não importando quem tá certo ou quem tá errado. Pra mim também não importa quem tá certo ou quem tá errado. Tô aqui é pra ver o regaço mesmo. Ó o gado, ó o gado. Então quer dizer que quem terminou o relacionamento foi o Castanhari. Como que um imbecil desse larga uma mulher linda, foda e da hora como a Nive para simplesmente viver uma vida de moleque pra pegar outras? Nunca tanto isso. Meu amigo, às vezes o cara não deu conta. O cara acordava, via que a mulher era muito pra ele e falou Meu, vou largar porque eu tô entrando em deprê já. Não tô dando conta não. Não tô dando mais conta não, tô de boa. A foto do cara lá, oi, tô feliz. Meu Deus. Por mais que eu queira que o Castanhari se espalha de verde e amarelo, eu acho uma cultura idiota de mangino zoar o traído e não o traído. Mas quem disse que ela traiu o cara, bicho? Só tem indícios disso. Mas nem, não quer dizer que é a verdade. Zoamos os homens por serem cornos. Porque achamos que a mulher que fez o certo. Porque o homem foi otário. A culpa não é da mulher. Isso não faz sentido. Dois reais, um chifre misterioso. O cara fala isso e depois bosta um meme zoando, bicho. Pelo amor de Deus. Vocês acham que ele foi curto? Se você acha que o Castanhari foi curto, dá o joinha. Se você acha que não, comenta que não. Quem é quem tem que ser criticado. Não faz sentido criticar quem foi sacaneado. Pra mim, o tipo de homem igual o Castanhari, que colocava a mulher dele no maior pedestal da história da humanidade, achando que ela era a mulher mais perfeita do mundo, por qualquer coisa que ela fizesse. Dependendo, pode ser um castigo pequeno ainda pra ele ser curto. Tem gente que merece o chifre, porque procura, você entendeu? Tipo, quem procura merece. Agora, quem não procurou o chifre não merece. Por exemplo, o Whindersson Nunes na época. A mulher tava, tipo, dando na cara, né? Que o chifre do Whindersson tava gigante. E o cara foi deixando. Não tem como nos zoar um corno manso. Essa é a realidade. Agora, quando o cara é traído por uma mulher que transparece, uma pessoa incrível, né? Aquela pessoa que é fiel, leal, que você jamais imagina que vai fazer alguma coisa contigo. Aí, né? Aí realmente é tenso. Agora, quando, poxa, o cara tem certeza ali que tá dormindo com o chifre, batendo na cabeceira da cama, continua ali, levando o gaio, desculpa, bro. Nesse caso, merece ser zoado. Essa é a realidade, você entendeu? Mas eu também, eu sou a favor de cadeia pra quem trai, bicho. Sem brincadeira. Trinta anos de prisão. Porque isso aí mexe com o psicológico da pessoa de uma forma. Mas nessa geração de agora, nesse povo aqui, o amor tá... Virou diamante, bicho. Não existe mais. Ninguém fica com o outro mais por amor de verdade. Você acha que se tivesse amor numa parada dessa aqui, ia terminar desse jeito aqui que terminou? Como ia na praia com o outro? E achando que tá super certo ainda e tudo mais? Falando que se quiser no outro dia, vai lá e fica com o outro? Não é amor, mano. Quem ama e se separa, sofre por amor, bicho. Você entendeu? Não corre atrás de outra pessoa no mesmo dia. Você entendeu? Na mesma semana. Então, você vê que era um relacionamento baseado em chifre mesmo. Não era amor. Essa é a realidade. Então é isso, meu irmão. Esse foi o vídeo de hoje. Eu quero que os dois se lasquem aí. Não tô nem aí. Merecido tudo que tá acontecendo também. Não tô nem aí, bicho. Boa sorte aí pra tal da Niven. Niven? É Niven? Boa sorte aí pro tal do Castanhari. Coloca a mulher aqui que ela vai te colocar no pé dela. Isso aí, meu irmão. Um beijo. Fui.